A Cunha, menino, que beleza que tu tá aqui pra ouvir as 10 melhores pegadinhas do escuro volume 21, eita rapaz, já chegamos no volume 21, mais 10 pegadinhas pra você dar muita risada, uma encangada na outra, então já lhe peço, por favor, por gentileza, que você se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós, tá certo? Deixa o seu like, o dedinho pra cima aí, beleza? Deixa o seu comentário também. Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Couros Podcasts. É pra se lascar, menino, é 10 pegadinhas, uma encangada na outra, vamos ouvir, vamos deixar de conversar em Zia, vamos lá, menino, na Cunha, vai! Pegadinha, ai, dos Couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos Couros, e nós arregaçando os cadastros, tudinho, tudo voando os cadastros, e nós vamos ligar pra Vera Lúcia, olha, e foi o marido dela, Sebastião, que mandou a pegadinha, os cabos gostam de aperrear a mulher, né? E ela tem dois apelidos, é vaca molhada e pé de ganso, e nós vai ligar pra aperrear Vera Lúcia, liga aí, meu filho, a Cunha, vai, vai! Alô? Alô? É, quem tá falando? Você quer falar com quem? É, quem é? É a Vera? Não, meu nome é Gera. É, Vera, Vera tá aí? Vera Lúcia? Eu sou Gera Lúcia, meu filho. É, é você mesmo, Gera Lúcia, né? Sim, sim. É Gera, né? É, Gera Lúcia, tá? Gera? O senhor tá falando meu nome errado. Como é o nome? É Gera? É! Ai, eu subi correndo, moço, fala, o que o senhor deseja? Mas Gera é o que? Gera? É Gera Lúcia? É. É Gera Geralda, é? Não, meu nome não é Geralda, o senhor tá fazendo confusão. Se eu lhe... Moça, eu tô nervosa, fala. A senhora tá cansada? Tô. Eu vim atender o telefone correndo. Sim, mas a senhora tá cansada, tá nervosa, nervosa? O senhor quer falar com quem, afinal de conta, cac... Não, peraí, a senhora não é Gera Lúcia? Sou eu, moço, mas o que que o senhor quer, pô? Não, eu queria falar com a vaca malhada. Não é você? Não vai tomar no seu pô. Peraí, pé de ganso, não faça assim, não. Ah, desgraça, desgraça. Mas vaca molhada, você não pode correr desse jeito, não. Vaca molhada vai tomar no seu pô. Vaca molhada, peraí, não me dist... Tá me destratando. O que foi, vaca molhada? Vai tomar no seu pô primeiro, quando eu te dou essas confianças, se eu ligar, quando meu marido chegar... O que foi? Eu vou falar com ele que o senhor tá passando trote aqui pra casa. Não é trote não, vaca molhada, peraí. Eu vou, olha, eu vou olhar na bina, senhor. Aqui em casa tem bina, senhor. Ah, tem? Tem. E você vai fazer o quê? Eu vou mandar a polícia te prender, seu vagabundo. Vaca... Você vai ver só, eu vou meter fogo na sua cara, seu desgraçado. Vaca molhada, eu nunca vi vaca molhada meter fogo, fogo, a água apaga. Eu meto no seu c... desgraçado, seu c... A água, a c... da vaca molhada apaga o fogo. Ah, é, eu apago o fogo do seu c... desgraçado. Você fica ligando pra minha casa pra encher meu saco, sua desgraça. Você mora onde, desgraça? Põe, anota aí o endereço, pro data o endereço, anota aí. Tá, seu pai falar, por favor. Pega uma caneta. Já peguei. O lápis? Não, eu peguei caneta, porque aqui em casa não se usa lápis, porque lápis é pra quem não sabe escrever, é analfabeto. Então vai, anota aí. Eu tenho o segundo grau completo. Ih, depois, é analfabeta mesmo, é analfabeta. Uhum, analfabeta se eu tivesse parido da tua mãe, sua desgraça. Ei, respeita a minha manjinha. Eu quero, sua mãe vai tomar no centro do c... Tá, minha mãe não tem nada a ver com isso, anota logo o endereço aí. Não vai fazer, ó, eu vou... Anota aí, rua... Hã? Rua, R-U-A, rua. Não, não precisa só soletar não, porque eu sei ler, eu não sou analfabeto não, Ah, pois anota essa... Eu sei, não precisa ser falado. Só se eu falar o nome da rua, se eu falar de cabeça, eu tô aí. Se eu falar de cabeça. Ah, não, pode ser... Eu vou montado na sua mãe, mas eu vou chegar aí, desgraça. Pera aí, tenha calma. Rua... Ah, fala. Rua... Sim. Agarro... Quê? Rua, agarro o meu pinto. Mas aqui em carro, eu só... Aqui na minha casa, eu só agarro o p... Que é do meu marido, mas... Ei, é o nome... Preto, cê precisa de ver. Eita... E eu adoro agarrar o p... Dele. Eita, vaca molhada, pera aí, mano. Aham, eu tô esperando ele chegar e me agarrar o p... Dele. Eita, mas... Mas Pé de Ganso, pera aí. Pé de Ganso é tua mãe, sua desgraça. Quem me chamava de Pé de Ganso já morreu, sua desgraça. Ei, Pé de Ganso, pera aí, assim não, viu? Tá. Ô, munhazinha estressada, viu? Essa é boa de nós fazer a pegadinha, que ela é braba, viu? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, cês gostam demais de aparrear os outros. Então vai, liga de novo, porque por eu mesmo não ligar mais, não. Mas a cunha, vai, liga. A cobrar aí é pra matar ela do coração, quer ver? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Desgraça, tu não tem vergonha não, seu demônio. Tu liga pra minha casa, eu cobrar, seu vagabundo. Vaca Molhada, é porque acabou o cartão. Vaca Molhada, é tua mãe, seu veado. Acabou o cartão, Vaca Molhada. Acabou o cartão, cê vai na p***, pariu, pegar cartão e enfiar no seu c***. Vou botar seu telefone. Ô, desgraçado, eu não vou trabalhar pra pagar telefone pra você não, seu vagabundo. Pera aí, Pé de Ganso, não é assim não. Não, não, Pé de Ganso, é tua mãe, vagabundo. Tu acha que eu tô chegando agora, cansado do serviço, vou mandar meu marido ter um trinta e oito e eu ter um vinte e dois. Eita, Vaca Molhada, pera aí. Eita, você vai ver, eu vou mandar, olha, eu vou com vinte e dois e meu marido com trinta e oito, mas eu quero encher sua cara de bala. Não é assim não. Fala tua rua, vagabundo. É rua Botelho Pinto, o nome da rua. Botelho Pinto, então enfiado no seu c***, seu vagabundo. Fala, vagabundo. Ei, pera aí. Fala, vagabundo. Pé de Ganso, olha, pare com isso que isso é ameaça de moto. Pé de Ganso, é tua mãe. Fala, desgraçado, o nome da rua que eu vou aí agora, eu vou de moto, vagabundo. Rua Timelo Rego. Timelo Rego, seu c***, é desgraçado. Ô, 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 pera aí, Pé de Ganso. Pé de Ganso, é a terceira vez que eu desligo esse telefone, tu insiste em ligar pra minha casa, su***. Vaca Molhada. Ô, mulher brava da mulher, seu. Rapaz, parou, agora parou, né? Não vamos ligar mais, não. Ai, liga, vai. Mas vocês não tem jeito, não, rapaz. Como é que pode? Então vai, liga de novo, vacunha, vai, liga. Veado, não achou ninguém pra comer seu c***, graça? Ei, pera aí, Gera Luz. Pera aí? Ó, e você arrumou meu nome aonde? Aonde que tu arrumou meu nome, vagabundo? Que meu nome é... Ó, ninguém tem meu nome, vagabundo. Vaca Molhada, tenha calma. Tenha calma, não. Vagabundo? Onde é que tu arrumou meu nome, vagabundo? Porque ninguém sabe meu nome, quem sabe meu nome é meu marido. Tem um veado ligando pra minha casa, eu vou mandar bloquear essa linha minha pra me saber quem é o meu vagabundo. Pera aí, pai, eu vou dizer a você, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, é Tonho dos couro que tá falando aqui, Gera Luz. Quem? É Tonho dos couro, mulher. Desgraça, eu te assisto, desgraça. Desgraça, o que é que tu tá fazendo comigo, ó, seu demônio? Ei, pera aí, rapaz. Pô, demônio, tu me pegou, eu chegando do serviço, desgraçado. Foi Sebastião que mandou ligar pra tu. Quê? Sebastião. É meu marido, aquele veado. Quando aquele desgraçado chegar, hoje eu mato ele, ele hoje não tem... Hoje vai ficar certo. Que desgraçado. Vai ser zero a zero hoje, vai ser zero a zero. Pai, ele não vai comer p*** em casa hoje, não. Não vai, desgraçado mandou ligar. Pai, o único que sabe, Tonho, o único que sabe meu apelido que é pé de gança é meu cumpadre que já morreu. Eu tô tremendo, eu falei assim, que desgraça é essa? Quem cagou na minha linha hoje? Ô, 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 Vera Luz, você tá me... Desculpa aí, minha filha, viu? Não, eu... Mas eu adoro você, bicho. Ô, pô, eu também adoro tu. Um abraço aí pra tu e pra aquele foda-família, viu, minha filha? Que foda-família, p***, rapaz. Ó, pai, um beijo pra você, tá mesmo? Outro pra tu também, minha filha. Ih-há! Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastudinhos aqui. É tudo voando, rapaz. E nós vai ligar pra Matusalém. É, ó o nome do rapaz, Matusalém. Olha, é nome bíblico, rapaz, né? Brincadeira. E Jefferson e Fábio, rapaz, mandaram a pegadinha pra ele aqui. Diz que o homem fica um veneno, se nós ligar pra ele, chamar ele de Tutu. Então, quem vai ligar não sou eu, não. Quem vai ligar é ela, né? Que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Iramil Ruela do Rego Rosado. Iramil Ruela do Rego Rosado. Oi, gente! Ai, que maravilha! Eu, Iramil, quase mulher, com muita positividade. Vamos ligar pro Tutu, vamos lá. Tutu, meu amor, Tutu. Pronto. Alô? Alô? Matusalém! Oi, eu. Tudo bem, meu amor? Oi? Tudo bem com você, meu lindo? O que você tá falando? Ai, você não tá lembrada. Eu não sei se lembrada. Tô, não. É Amanda, Matusalém. Mânia? Amanda! Amanda de onde? Ai, você não lembra? Tem muito tempo. Tem muito tempo, sim, Matusalém. Oi? A última vez que a gente teve junto, eu te perguntava, Matusalém, quem é a mais gostosa do mundo? Você fazia tutu, tutu, tutu. Lembra, meu amor? Olha, eu tô com que eu tenho muito tempo, então eu tô... não tô lembrado, então. Ah, não. Você falou assim. Você falava... Matusalém, quem é a bicha mais gostosa? Você falava tutu. Lembra? É. Lembra que você falava tutu? Não. Ei? Isso é sacanagem. Ah, não, tutu. É Amanda, tutu. Olha, isso é sacanagem. Eu primeiro, até porque eu não gosto que ele chama de tutu. Ai, tutu, você adora. Você falou assim. Amanda, me possui por trás. Chega. Possui o seu tutu e eu só possuindo você. Olha, sacanagem. Quem é a gente tá falando? É Amanda. Amanda. Que Amanda ficar... Ó, sério. Eu tô tentando ser gentil. Ai, tutu, você... Amanda, eu tinha onde? Olha, na hora do amor, você foi gentil comigo. Você mandou até eu possuir você por trás e falava possui o seu tutu, Amanda. E eu só possuindo você. Olha, não, isso é sacanagem. Com certeza é sacanagem. Para com isso, porque não tem lógica, não. Isso só pode ser coisa de Jesus. Ai, tutu. O que é isso, meu amor? Que amor... Para com isso, tá? Você sabe meu nome? Matusalém. Então, por que você não me chama de Matusalém? Ah, porque você na hora do amor me pedia pra te chamar de tutu. Não, eu tenho nada a ver. Não tem lógica. Nem graça. Primeiro que eu não sei quem é, Amanda. Ai, você fez a mão comigo. Você me possuiu e depois eu te posso ir, tutu. Não, então tá. Me chama de Matusalém. Não tem nada a ver. A gente conversa e é o caso. Ah, não. A gente conversa. Mas eu vou chamar você como você gosta. Com o nome carinhoso de tutu. Ai, tutu. Rapaz, Iremilton. Vai botar chifre em Léo desse jeito, rapaz. Não presta não, rapaz. Vamos ligar a mão na coisinha? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai. Já cunha de novo. Vai, liga aqui. Vem, boyola, velho. Vai. Oi. Ai, tutu. Não desliga não, meu amor. Cara, nossa, sabe meu nome? Fala meu nome, então. Ai, tutu. Eu tô, olha, eu tô me segurando pra não xingar. Isso é sacanagem. Não pode ser de alguém do serviço que eu trabalho. Ai, tutu. Que sacanagem, tutu. Você adorou quando eu te possui, tutu. Olha, eu tô chegando no limite. Se você continuar me xingando, né? Você sabe que eu não gosto, eu odeio isso, né? Ai, tutu, meu amor. Não faz isso, tutu. Você não vai me xingar, tutu. Então, puta, vixe. Nossa, para com isso. Você tá ficando doida. Cara, eu nem te conheço. Eu só posso te... Ai, tutu. Quem é você mesmo? Eu mando... Amanda, Amanda, tutu. Eu mando... Cara, para de me xingar, ó. Você tá onde? Ai, tutu. Eu tô aqui na esquina te esperando, meu amor. Por favor, vem aqui, tutu. É Jesus que tá falando? Ai, você acha que Jesus ia se passar por uma coisa dessa, tutu? Cara, essa ideia de quem? Quem é você, na moral? Amanda, tutu. Gabriel, olha, eu sei que a galera tá fudindo, mãe, no serviço. Eu acho que, nossa. Ai, tutu, que foi que houve, meu amor? Não faz isso. Você tá me rejeitando, tutu. Que tutu, cara. Quem é você que tá falando essa por... Ai, tutu, você não sabe. Olha, sério mesmo. Eu tô chegando ali, meu. Eu vou desligar essa por... Do telefone, eu vou dar moral pra você, mas não, cara. Ai, tutu. Ai, eu te olho, tutu. Você me possui, eu te possui. Eu te possui. Fala meu nome. Matusalém. Então, por que que você não me chamou pelo menos disso, meu caso? Porque na hora que eu tava te possuindo, você fazia... Vai, Amanda, bota no teu tutu. E eu fiquei sabotando no teu tutu. Vai tomar no... Ai, que coisa gostosa, tutu. Cara, sério mesmo. Por favor, Gabriela. Amanda, não é Gabriela. É Amanda. É Gabriela, sim, cara. Você tá fudido amanhã no serviço, cara. Tá me tirando do... Na moral, eu vou desligar o telefone e não vou te dar moral mais, não. Não, tutu. Amanhã você vai te fudir comigo, Gabi. Tutu, eu acho... Eu acho que você não devia dar moral mesmo. Eu acho que você me devia... Me devia de novo me dar outra coisa, tutu. Me dá logo, tutu. Ai, tutu, de novo. Matusalém tá pensando que é Jesus. E Jesus ia se passar por um negócio desse, rapaz? Não tem condição não, né, Léo? Hein, Iramil? Não tem condição não, rapaz. É, então vai. Ligador, vai. Ai, liga, vai. Essa menina gosta demais de aperrear, rapaz. Então vai a cunha, rapaz. Liga de novo pra tutu. Vai, boiola. Vivo informa. O telefone móvel chamado está desligado ou fora da área de serviço. Ei, tiramil, o homem desligou o telefone. Agora lascou. Agora não tem como nós falar. Celular é uma merda, né? Os cabas desligam e lascou. Pronto, rapaz. Eita, desmantelho pesado é pegadinha. Eita, rapaz. Que desmantelo grande, meu filho. Eita, rapaz. É um negócio pra se lascar tudo. É a pegadinha dos couros. E nós vamos ligar pra pretinho. É, pretinho. Sebastião mandou a pegadinha pra ele aqui. E disse que ele toca violão e o apelido dele é cotó. E ele tem uns dedos cotó mesmo, assim, sabe? Aí nós vamos ligar pra pegar o pretinho. Vamos lá, liga aí, meu filho. A cunha, vai. Oi? Alô, é pretinho? É ele mesmo. Ei, pretinho, tudo bem? Graças a Deus. É, é, o seu amigo lico, rapaz. É o licor? Não, é lico, rapaz. Tudo bem, pretinho, é lico. Graças a Deus. Rapaz, me diga uma coisa, pretinho. É, você tá, tá tudo beleza com você. Não tá faltando nada. Aqui pra mim? Sim. Aqui só tá faltando dinheiro no bolso. Mas, pra quê? Pra você ajeitar o cotó? É pra lascar sua avó. Ei, cotó, respeita a minha avó, rapaz. Foi ela mesmo, que é a piranha. Ei, ei, peraí. Minha avó não tem nada a ver com isso, não, cotó. Você vai ver se eu não porquêi sua avó. Ei, ei, cotó. Peraí, não é assim não, viu? Uhum. Você respeita aí. Você vai ver se respeita. Eu quero botar um pedacinho pra emendar o cotó. Não, mas você vai dar. Ei, cotó, não. Eu só vou botar um pedacinho pra emendar aí o cotó. Eu sei o que você põe. Ai, tá vendo? Aí você gosta, né, cotó? Mas o que é que você quer? O filho de uma égua? Ei, cotó, respeita aí. Eu só tô ligando pra perguntar se você quer emendar o cotó. O que é que você deseja, filho de uma égua? Emendar o cotó? Ah, toma, no centro do c... Ei, cotó, peraí. Respeita aí, rapaz. Eita, cotó foi se estressando, viu, meu filho? Tá bom, agora vamos parar porque aí é por aí mesmo. Que nós não podemos mais fazer isso, não. Ai, liga, vai, Tony. Vocês gostam de aperrear os outros demais aí. Desse jeito é de lascar, viu? Vamos ligar o quê? Então vai, Acunha. Cotó, rapaz, não desliga o telefone na minha cara, não, rapaz. Não, já vou desligar de novo. Ei, cotó, respeita aí, não desliga, não. Você fala que você destratou minha avó, rapaz. Mas quem manda ela ser sem vergonha? Ei, respeita aí, minha avó já tá no céu, cotó. Aham. Peraí, rapaz. Não faz assim, não, cotó. Eu só quero emendar o cotó aí, rapaz. É, né? Deixa eu botar um pedaço aí pra emendar o cotó. Tá. Eu boto por trás um pedaço. Eu sei disso. Ah, você sabe, você gosta, cotó. Eu lasquei sua avó no cipó. Ei, você gosta... É óbvio, eu fico, eu tô trabalhando, viu? Ei, você tá trabalhando em quê, cotó? Tô dormindo. Tá, ei, não é hora de dormir mais não, cotó. Falou. Ei, cotó, peraí, rapaz. Depois você liga, tá? Não, cotó, eu quero falar com tu, bicho. Eita. Rapaz, cotó, não deixa nem nós falar, vai logo de ligar no telefone. Desse jeito aí fica difícil, né? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Essa menina gosta de aperrear demais. Então vai, a cunha, liga de novo, vai, vai. Pronto. Pretinho? Oi. Ei, Pretinho, é lico. Fala aí. Tudo bem, bicho? Graças a Deus. É lico meu, rapaz. É o meu? É lico meu, cotó. O meu, a sua avó. Ei, cotó, respeita aí, bicho. Você não tem respeito. Rapaz, cotó, não tem respeito pela avó dos outros, não. Como é que pode, bicho? Então tá bom, vamos ligar mais não, porque aí também é demais, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Ai, vocês não tem jeito, não. Então vai, a cunha de novo. Liga pra cotó, vai. Alô? Alô, Pretinho? Oi. Rapaz, tu fica, fica calma aí, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros. É o tom dos coros que tá falando aqui, Pretinho. É. Rapaz, foi Sebastião que mandou ligar pra tu, rapaz. Quem? Sebastião. Hum. Ei, Sebastião, é o que teu? Aquilo não é nada, meu, não. Aquilo é outro igual a você mesmo. Rapaz, não. Eu sou o que, rapaz? Eu sou um cabra bom, ó, Pretinho. Não, você é Sebastião. Ô, Pretinho, desculpa a brincadeira aí, mais velho. Não, filho, esquenta a cabeça, não. Eu não sou de esquentar a cabeça com esse tipo de coisa, não. Ei, agora me diga, como é que tu toca o violão, Kotal, hein, bicho? É porque eu toco ele sem dente mesmo. Muito bem, Pretinho. Então, um sucesso pra você aí, viu, meu irmão? Pra você também, meu irmão. Pretinho, foi um abraço pra tu e pra aquele foda-família, meu irmão. Valeu. Obrigado, viu? Você também, meu irmão. Tem que sinta a vontade, mesmo enquanto você liga. Tá certo, Pretinho. Falou. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastros aqui é tudo da voando. Não tem um inteiro, rapaz. E nós vai ligar pra Rafael. Olha, o apelido dele é Galinha Branca. Rafael Galinha Branca, olha. Foi Caio que mandou a pegadinha aqui, disse que ele toma um merda, a mulher gosta de tomar cachaça. E tem outra apelida, já morreu. Quando ele tá bebida, já morreu. Aí nós vai ligar pra Rafael Galinha Branca. Com o bebo é bom, né? Ninguém entende nada do que ele diz, então a cunha. Vai, liga aí. Vai, liga ali. Oi. Alô. Rafael? Oi. É Rafael que tá falando? É. Ei, Rafael, tudo bem, rapaz? É. É Samuel. Samuel? É, tudo legal? É, eu sei que é Samuel, rapaz. Hein? Samuel? É, rapaz. Pois sabe o que é, Rafael? É porque, assim, eu faço um... A gente se conhece, eu faço macumba, rapaz. É fazer macumba na cara do cachaça, rapaz. Ei, peraí, rapaz. Porque eu tô... Tomar no cachaça, rapaz. É, não. Ei, peraí. Ei, Rafael. É, eu não gosto de macumba, não, rapaz. Não, rapaz. Porque... Eu só acredito em Deus, rapaz. Olha pra cara do cachaça, rapaz. Ei, eu também acredito, mas é porque eu tô precisando de uma galinha branca. Não, então você pera a mãe de dedeco ali e bota no cachaça dela. Ei, galinha branca, peraí, galinha branca. Rapaz, aí foi de lascar. A mãe de dedeco foi pra lascar, viu? Rapaz, galinha branca é brabo, viu? Tá bom, não vamos ligar mais, não. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, vocês gostam de aperrear demais o povo. Como é que pode, amor? Então vamos lá. Liga de novo, vai, Cunha. Vai, liga, liga de novo. Oi. Já morreu? Oi. Ou já morreu? Peraí, galinha branca. Não, mano, seu c... Ei, já... Peraí, já morreu. Já morreu? Oi. Olha, não é assim não, rapaz. Eu só quero fazer assim um despacho com a galinha branca pra... Pra tu parar de beber, rapaz. Homem bravo, Rafael, rapaz. Como é que pode, amor? Assim não. Assim, desse jeito não. Vamos parar de ligar pra Rafael, porque também assim é demais, né? Ai, liga, vai, Tonho. Não tem jeito não. Se a pessoa gosta de aperrear demais os outros... Então vai, liga de novo, Cunha. Vai, liga. Oi. Rafael? Oi. Rapaz, eu tô querendo ajeitar aí a galinha branca, Rafael. Ah, você é sua mãe. Ei, não, Rafael. Peraí, respeita a minha mãe, Rafael. Aham. Assim não, bicho. Aí você tá fazendo com respeito a minha senhora manzinha. Faça isso não, rapaz. Só porque eu quero aí, rapaz, comprar a galinha branca. Ô, seno. É pra fazer a macumba, Rafael. Ah, bota a macumba na p***a, mãe, pô. Se ela se me acordar, p***a. Rafael, mas isso não é hora de tá dormindo, não. Embriagado. Ainda tá embriagado. Tá dormindo, rapaz. Embriagado. Por que você tá embriagado? Embriagado. Eu cheguei aqui e tava dormindo, rapaz. Mas você tá embriagado, Rafael. Ah, rapaz. Fala, tchau. Falei, Rafael. Peraí. Fale direito, viu? Eu só quero comprar a galinha branca, já morreu. É, compra a mãe de Dedeco. Ei, já morreu. Aí você ganhou um monte de pepino. A mãe de Dedeco tem nada a ver com isso ou já morreu? Ah, tchau, tchau, tchau. Galinha branca. Ah, tchau, tchau, tchau. A mãe de Dedeco é que paga o pato desse negócio aqui, viu? Vamos ligar a mãe da coisinha pra galinha branca, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Você é uma menina pra gostar de aperrear os outros homens. Então vai, a cunha de novo, vai, liga, liga. Alô? Alô, quem tá falando? Fala. Rafael? É. Ô, Rafael, rapaz, se eu sair de liga o telefone, não deixa eu nem falar, rapaz. Fala o quê? Peraí, galinha branca, deixa você ser brabo, rapaz. É mesmo. Homem, rapaz, que homem brabo. Não, não, rapaz. Deixa eu falar, sabe o quê? Sabe o que é que tá acontecendo, Rafael? Hein? Sabe o que é que tá acontecendo? O quê? É o seguinte, rapaz, tu acabou, tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Foi Caio que mandou nós ligar pra tua, tá indo dos coros, rapaz. É mesmo? Desculpa a brincadeira aí, macho, velho. Não, não tem problema não, velho. Foi, foi Caio, foi Caio que mandou fazer essa brincadeira com tu, rapaz. Caio tem chifre, rapaz. Caio tem chifre, é? Caio, é por isso que ele tá com o senhor, porque eu tô rabando a mulher dele, rapaz. Você tá fazendo o quê, rapaz? Tô. Fazendo o quê? Diga de novo aí, que eu não vi. É, hein? Você tá fazendo o quê? Rapaz, por que repetir, rapaz? O cara sabe que ele tem chifre, rapaz. Não, mas você tá fazendo o quê com a mulher dele? Eu tô *** com a mulher dele, rapaz. Rapaz, isso é grave, isso é grave. Eu *** com a mulher dele mesmo, rapaz. Não sabia não, velho? Eu vou ligar pra ele pra perguntar, viu? Eu falava assim, ó, quando nós fomos lá em Santa Leopoldina semana passada, entendeu? Ele ficou em casa dormindo, bebo, Caio, entendeu? E eu fiquei lá no paiol com a mulher dele. Você tá pensando que é brinquedo? Tá rindo? Não, não, eu tô falando sério, é verdade mesmo. Pergunta, Caio, se nós não fomos. Nós não fomos lá na... Nós não fomos lá em Santa Leopoldina semana passada. Na casa do meu cunhado. Aí Caio foi pra Gaia lá, foi pro xílio. Bebeu até cabelo, eu fui pro paiol lá, rapaz. E vou te contar, hein? Dormimos juntos, eu e a mulher dele. Eita, xife, cachorro da mulher. Valeu, Rafael. Tá certo, beleza. Tá bom? Um abraço, Rafael. Um abraço a você também, meu chato. Obrigado aí, viu? Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, de manter ele pesado, meu filho, a pegadinha dos coros. Corinaio botando nos cadastros das meninas tudinho aqui, arregaçando tudo, rapaz. E vamos ligar pra Nisse. É, Nisse tem o apelido de trepadeira. E foi a Demar que mandou ligar pra ela e nós vai aqui fazer a pegadinha. Eu não gosto muito de fazer não, mas... Já que vocês gostam de ver os outros aperreados, então vamos lá aperrear. A cunha aí, vamos ligar pra Nisse e trepadeira. Vai, vai, vai. Alô. Alô, é Nisse? Oi. Ei, tudo bem, meu amor? Geraldo. Tudo bem. Geraldo? É, não tá lembrado não? Não. Mas Nisse, como é que pode? Hã? Você não se lembra mais de mim, não? Não. É, rapaz, que é danado mesmo. Porque o seu telefone você me deu aqui. Tá até anotado sua letra aqui no papel. Eu? Sim. Eu, hein. Peraí, você... Você não é Nisse trepadeira? Eu? Sim. Eu, você tá ficando é doido. Não, Nisse trepadeira, você é, que você me deu o telefone e botou até aqui. Meu, hein. Nisse trepadeira. Tá ficando é doido, rapaz. Você não é cheio de rugas nas caras assim, cheio de... Né, de... Daquelas pelancas, né? Eu sou cheio de pelanca? Sim, aquelas rugas na cara. Não. É, foi você mesmo, Nisse. Você lembra não, Nisse trepadeira? Rapaz, vai caçar o que fazer, hein. Eu, eu tô trabalhando. Eu, hein. Eu tô trabalhando, aproveitei pra ligar pra tu. É, você tá ficando é doido. Não, você é Nisse trepadeira. Você é doido. Não, não, eu não sou não, Nisse. Peraí. Me respeita, rapaz, eu sou casada. Não, mas você não é Nisse trepadeira? Hein? Já começou, já começou a ficar esquentada. Nós não vamos ligar mais não, porque pode ser que ela fique braba. Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês gostam de aperrear demais. Então vai, liga de novo, liga a cunha, vai. Alô? Alô? Quem tá falando? Você gostaria de falar com o que, meu amigo? Com o Nisse. Oi? Eu quero falar com o Nisse. Quem é você, meu amigo? O Geraldo. Que Geraldo da onde, meu amigo? Quem é você? Ah, rapaz, vai te f***, rapaz. Ei, peraí, quem é você? Ah, vai te f***, rapaz. Não, ei, peraí, não é assim não. Ah, não é assim não o quê, rapaz? Você tá pensando que minha mulher é o quê, rapaz, seu palhaço? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Você tá pensando que você é o quê, seu palhaço? Você mandou eu fazer o quê, rapaz? Ah, vai te f***, rapaz. Quem vai fazer o quê, rapaz? Ah, vai te f***, rapaz. Ei, peraí, não é assim não. Conversa direito comigo, rapaz. Você que com você não me escolha, não. Conversa direito comigo, rapaz. Meu negócio é com o Nisse, não é com você não, viu? É, né? Você me respeita, viu? Tá bom, eu vou te respeitar você. Não é assim não. Tá bom. Seu telefone tá registrado aqui, meu amigo, eu vou te procurar. Pra quê? Pra quê? Você vai te mostrar pra quê. Você vai procurar pra quê? Você espera aí um pouquinho. Você vai fazer o quê? Você espera um pouquinho. Pois, passa pra mim, então. Pega um papel e um lápis aí, que eu quero ver se você é macho mesmo e arrochado. Eu vou lá, então. Pega aí um papel e um lápis. Vai, passa pra mim. Anota aí. Vai. Tá com um lápis aí? Vai, rapaz. E o papel? Anota aí, vá. Vai. Rua. Hã? R-U-A, rua. Hã? Bota aí. Hã? Rua. Anotou? Vai. Rua. É, Botelho Pinto. Hã? No bairro, no bairro Timelo Rego. Ah, vai te p***, rapaz. Vai caçar o que fazer, rapaz. Deixa eu falar com o Nisse, rapaz. Deixa com essa besteira aí, rapaz. Lá, caçar o que fazer, rapaz. Você tá pensando que só tem você de macho, rapaz? Ah, você que tá achando que você é o machão, né não? Ei, eu quero falar com o Nisse Trapadeira. Chama ela aí. Tá bom. Chama, chama Trapadeira. Como é que é? Chama a Trapadeira aí, rapaz. Tá. Eita, homem bravo é o marido de Nisse, rapaz. É melhor fazer com ele do que com ela, né? Ai, liga, vai, Tonho. Ai, vocês gostam de aperrear demais. Como é que pode? Por eu não ligar mais, não. Nós desistimos. Mas vocês querem? Então vai, liga, cunha, vai. Alô? Ô, Nisse. Oi. Por que você não quer falar com eu, minha filha? Tá com medo dos infernos, rapaz. Não. Vai pra cá do c***. Ô, Nisse, peraí. Não faça assim, não, Nisse. Esculhamos comigo, não. Rapaz, eu tenho uma mulherzinha brava. E agora o marido dela, tá todo mundo bravo lá na casa. Ainda bem, eu acabo com o apelido desse, né? Trepadeira. Vamos ligar mais não, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Como é que pode? Vocês gostam demais de aperrear. Então vai, liga de novo, vai, a cunha. Alô? Ô, meu amigo, eu quero falar com o Nisse. Rapaz, você tem a chifre, Antônio dos Conos. Ei, rapaz, peraí, macho velho. Você tem a chifre. Nós tem, nós dois, né? É, nós dois, você é chifrudo, né, rapaz? O c***. Dois, rapaz. Como é teu nome, hein, macho? Meu nome é Santino. Ô, Santino, desculpa a brincadeira aí, rapaz. Tu e Nisse acabaram de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Você é um fila da mão, hein, rapaz. Não, peraí, não sou eu, não. Sabe quem é? Hã? Sabe quem é o filho da mãe que mandou fazer isso? Fala. Ademar. Ah, cê tá brincando. É, foi Ademar. Ah, vou dar um c***. Ademar é o que teu? Hein? É o que teu? É muito amigo meu que fila da c***. Aí manda perrear tua mulher e tu é de lascar, né, rapaz? Fila da c***, rapaz. A pessoa que é amigo da moleque que tu tem, bicho? Rapaz, espera um pouquinho que minha mulher vai falar com você. Ei, desculpa aí, viu, Santino. Oi? Desculpa a brincadeira, viu? Quer ver só um momentinho que a mulher quer falar com você? Deixa eu falar com ela aí. Oi? Ô, Nisse, minha filha, desculpa a brincadeira aí. É Tony dos Coros que tá falando. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, Nisse. Desculpa a brincadeira aí, minha filha. Não, tudo bem. Foi Ademar que mandou a P.R.A. tu e Santino. Não vai pensar assim. Desculpa a brincadeira, viu, minha filha? Não, tudo bem. Desculpa de eu te ofender. Você também. Não, quer isso. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Tchau. Pra você também, tchau. Eita, rapaz, que desmantando pesado, meu filho, a pegadinha dos coros, rapaz. E nós arregaçando os cadastros, tudo tá voando aqui, não tem um inteiro mais. E nós vai ligar pra Arivelto, olha o nome do cabo. Arivelto. Acho que o cabo do católico errou, viu? Aí quem vai ligar aqui sou eu, Matuto Rei mesmo, vamos fazer o desmantelho. Foi aí o irmão dele que mandou a pegadinha. E o apelido dele é Grampola. Grampola e Ferrugem. Ferrugem, enferrujado. Acho que é porque Grampola, lembra Grampola da novela, né? Não tô de enferrujadazinha. Aí botaram o apelido do moleque de Grampola. Vai, liga aí, Acunha. Vai, vai. Oi. Alô, Arivelto. É. Tudo bem? Tudo bom. É Cícero. Cícero? É, tudo em ordem. Oi. Tudo bem com você? Tudo bom. É porque eu tô ligando, rapaz, pra gente ajeitar o negócio, né? Que negócio? Não, o Grampola. Grampola? Sim. Qual é, meu irmão? Por quê, Grampola? É porque a gente tem que ajeitar o Grampola, rapaz, senão dá ferrugem. Rapaz, me respeita, bicho. Por quê, Grampola? Por... Ei, Grampola, peraí, não é assim não, viu? Qual é, meu irmão? Você não anda comigo. Por quê, Ferrugem? Ferrugem, me respeita, rapaz. Ô, Grampola enferrujado, peraí, não é assim não, viu? Você me conhece, meu irmão? Você não é, Neri Velto, Grampola? Ah, quem é esse cara? Cícero? Cícero? Fala com o cara, velho. Qual é, meu irmão? O quê, Grampola? Grampola é sua avó, aquela cachorra. Ei, Grampola, peraí, respeita aí, rapaz. Ei, Grampola, Grampola era gostosa na novela, Grampola. Gostosa? Gostosa é sua irmã, seu viado. Grampola, deixa de ser gostosa, Grampola. Gostosa é sua irmã. Grampola, tu é enferrujado por quê, hein, Grampola? Ah, porque sua mãe dormiu na chuva. Ei, Grampola. É para o moleque, viu? O moleque é brabo, é envenenado. Vamos ligar mais não, né? Tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Vocês gostam de apérear demais. Como é que pode? Então vai, liga, cobrar, vai, Acunha. Cobrar mesmo, vai, vai. Oi. Alô. Eu queria falar com a Arivelta. Momentinho. É o quê, irmão? Parecia paciência. Ô, Grampola, peraí. Eu tô só ligando pra tu pra chamar tu pra jogar bola, Grampola. Jogar bola com quem, rapaz? Porque assim você não já levou bolada no queixo? Bola no queixo? Bolada no queixo. Ah, eu dei uma bola no queixo da boca de sua mãe, rapaz. Cabeçada no céu da boca. Ah, duas bolas ainda na boca dela. Um brigada na testa, não já, Grampola? Ah, tá ligado, já, né? Ei, Grampola. Grampola enferrujado. Grampola enferrujado. Meu irmão, me respeita, rapaz. Por quê, Grampola? Deixa de besteira, rapaz. Grampola tem uma bunda boa. Bunda boa. Bunda boa da sua mãe. Ei, Grampola, você tem uma bunda toda bonitinha, Grampola. Arrumada. Qual é, meu irmão? Mas, Grampola, peraí, não é assim, não. Você não é, né, boiola? Boiola, boiola é seu pai, rapaz. Ei, Grampola, peraí, meu pai já morreu, rapaz. Nem é assim, não. Meu pai já morreu? Já, Grampola. Tô nem aí. Ei, Grampola, peraí. Tô nem aí. Quem é que tá achando graça aí atrás? Corta a bunda dele lá no cemitério. Ei, quem é que tá achando graça aí atrás, Grampola? Quem tá achando graça? Minha mãe aqui, meu irmão. Ah, e o que é que sua mãe tem a ver com isso, Grampola? Grampola enferrujado. Pare com isso, viu? Para com isso por quê, meu irmão? Porque você tá esculhambando com meu pai, com minha mãe, com todo mundo, Grampola enferrujado. E você? Olha, você acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tony dos coros que tá falando aqui, Grampola. Quê? Rapaz, você me respeita. Ô, ei, foi a Ailton que mandou a pegadinha pra tu, rapaz. Foi a Ailton? Foi. Ô, Grampola. Oi. Um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu? Falou, desculpe as palavras aí. Valeu, Grampola. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastros. É tudo da voando. Não tem mais um inteiro, olha. E nós vai ligar pra Rose, rapaz. Luciara, amiga dela, mandou a pegadinha aqui e disse que pode chamar ela de Rose Galinha. Que ela gosta de homem casado e tudo. Ela fica um veneno. Vamos ver se ela fica mesmo. Liga aí pra Rose. Vai, Acunha. Alô. Alô. É, quem tá falando? Rose. Ei, Rose. Oi. É, eu só queria lhe dizer um negócio que... Assim, eu sei que vai lhe doer muito. Quem tá falando? Mas eu vou lhe dizer. Quem tá falando? É Eliseu. Eliseu? Sim. Da onde, Maurício? Você não tá lembrado, não, é? Não. E por que que você fica ligando aqui pra casa atrás de mim? Eu não já disse a você que foi só uma vez. Eu não quero mais, não, viu? Que que é isso, filho? Não liga mais, não, porque eu sou casado. Você sabia que eu era casado. Eu não ligo pra ninguém, não, meu filho. E minha mulher já tá ficando braba. Ela tá desconfiada já. E eu disse, ó, eu só fui uma vez. Eu não quero mais, não. Eliseu? Quem tá falando, meu Deus? Eliseu. Eu não conheço, não, meu filho. Você... Não, você... Quando nós saímos, você disse, não, eu tá bom. Eu só quero uma vez também. Eu digo, então, pronto. Eu não sei disso, não, meu Deus. Aí você fica ligando aqui pra casa, Rose. Faça isso, mas não. Para, meu... Para aí que... Mas de onde eu tô falando, meu filho? Eu tô falando aqui de casa. E outra coisa, ó, aí. Você deixa de ser galinha, viu? Que eu não aguento mais isso, não, viu? Oh, meu Deus. Você pode fazer aí com os outros, tudo. Agora comigo eu não quero mais, não. Só vou lhe dizer isso. Rapaz, tá com dois anos que eu não sei. Eu não sei o que que eu amo na minha frente. Não, mas... Mas faz mais de dois anos mesmo, ó. Só que você liga direto aqui pra casa. Tá com saudade, é? Eu não sei disso, não. Tá com saudade? Não sei quem tá falando. Não sei... Não sei nem o que você tá falando. Mãe, tá lembrado não de Eliseu? Não. Você tá ficando doido. Agora pra ligar pra minha mulher aqui pra perguntar por eu, aí você liga, né? Oh, meu Deus. Você tá... Deve ter algum engano, meu filho. Não, você... É porque o pessoal tava falando mesmo que você gosta de homem casado pra ficar perreando a vida dos homens. Que que é isso? É, seu negócio é homem casado. Para com isso, meu filho. Mas você... Não me procura mais, não, que eu não quero mais, não, viu? Eu não sei nem quem tá falando. Não sei nem o que você tá falando. É Eliseu, eu não já disse? Oh, meu Deus. Rapaz, ela fica braba, Rose, viu? Vamos ver. Ela não ficou ainda não. Quero ver se ela fica agora, vai. Ai, liga, vai, Tonho. Então vai. E a Cunha? Vai que as meninas querem ligar, nós ligam. Vai, liga. Oi? Me chame Rose aí, por favor. Que chame Rose, rapaz? É, me chame Rose. Quem tá falando? Você é doido, meu irmão. Quem é você? Você é maluco? Quem é você? Ele que é o meu namorado, você que é reclamando ainda, velho? Que sou eu pra quê? Hein? Que sou eu pra quê? Ô, senhor, eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com o Rose. Você que fala com o meu namorado pra quê, meu irmão? Você é doido? Você que é todo mundo tira na cara? Você é quem? Você é maluco, rapaz. Você tá pensando o quê, rapaz? Nem assim, não. Aí, velho, se bater na minha área, você atira, meu irmão. Ei, peraí. Você me respeita, você é uma ameaça de morte. Quê? Eu tô se me aceitando de morte, mas de quem mesmo? Eu não sei nem quem é você, viu? Você não sabe quem sou eu. Você cuidado que eu sou da polícia. Você lembra que minha mulher e não sabe quem sou eu, meu irmão? Eu sou da polícia, viu? Ah, é? Você é da polícia? Você cuidado. Lá de um monte de carro pra cá, meu irmão. Você cuidado, viu? Cuidado por causa de quê? Eu quero falar com o Rose Galinha aí, viu? Ô, rapaz, eu respeito que meu namorado. Galinha é sua mãe. Ei, respeita aí, rapaz. Respeita, né? Deixa eu falar com o Rose Galinha. Você é doido? Eu quero falar com o Rose Galinha, não é com tu, não. Você... Meu irmão, você pegou o Correia da Prova-Bala, alguma parada, né, velho? Só pode, meu irmão. Quem é você? Quem sou eu, meu irmão? Quem é você? Quem sou eu, né? É, quem é você? Ô, seu otário. Ei, otário não. Você respeita aí, que eu não sou deputado, não, viu? Ah, é, né? Você respeita. Quem mandou você ligar pra cá? Eu quero falar com o Rose. Que ela tá ligando pra minha mulher e eu não quero mais negócio com ela, não. Já disse. Ô, meu irmão, p***. Olha só, meu maluco. Vou te dar uma ideia, minha. Ei, maluco, eu não sou maluco, não. Você me... Ô, meu irmão, cala, eu tô falando, eu sou eu. Você trata com seus parceiros desse jeito que eu não sou seu parceiro, não. Cala boca o quê? Você me respeita, rapaz. Oi, meu irmão. Cala boca o quê? Não, é o seguinte. Você não é homem, meu irmão, cala boca. Vou te ligar a parada. Vou te ligar a parada. A parada. Se eu te ligar de novo pro meu... Ei, esse palavreado, esse... Peraí, esse palavreado, negócio de aparada, maluco, isso aí não é negócio de gente de bem, não, viu? Falou. Então bem que você tá sabendo que eu sou gente de bem. Você fica com esses palavreados pra lá, viu? Tá, ó, meu maluco, vou te ligar. Maluco, não. Você ligar com minha parada de novo, esse palavreado. Maluco, é seu pai e seus parceiros, viu? Ninguém tá ligado aqui, não, viu? Eu quero... Rapaz, esse cara não é marido de rosa, não. Esse deve ser filho, deve ser alguma coisa, porque o cara tá bravo também, viu? Vamos ligar, mas não, vamos parar, porque aí também é de lascar, né? Ai, liga, vai. Vocês gostam demais de aperrear os outros. Como é que pode um negócio desse, homem? Então vai, a cunha, liga de novo, vai, vai. A cobra é de lascar, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, é Rose? Ela mesmo, o que ele tá falando? Ô, Rose, mas peraí, Rose. Será que é possível que você não tá lembrado de Eliseu, meu amor? Ô, filho, pá, eu tô só ligando a cobrar pra cá, meu filho. É porque o cartão acabou. Não, mas não existe isso, não, ué. O cartão acabou, Rose. É você, né, Rose Galinha? Eita, rapaz, mete a cá, mulher. Tá bom, agora parou mesmo. Não, agora não vamos ligar mais, não. Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês gostam demais de aperrear os outros. Então vai, liga, liga de novo, a cunha. Oi? Rapaz, eu quero falar com o Rose aí, rapaz. Quê? Chame logo o Rose aí pra mim, por favor. Ô, meu chegado, vamos conversar. Ei, meu chegado não, peraí, não sou seu chegado, não. Então vamos conversar, mano. Não, não quero conversar com você logo, não sei nem quem você é. Fale seu nome que aí eu digo. Aí eu converso. Tá, vamos conversar, então. Como é seu nome? Aí, velho, meu nome é Neguinho aqui, velho. Como é seu nome? Meu nome é Neguinho. Não existe uma pessoa, só Neguinho da Beija-Flor, é uma pessoa que nós conhecemos por esse nome. Ó, meu nome é Neguinho. Isso não é nome de gente, não, rapaz. Então presta atenção. O que é? Eu tô aqui na parada, aqui é a casa da minha mulher. Você tá onde? Eu moro aqui. Você tá onde? Na casa da minha mulher. Mas ela é sua mulher e de nós todos, né? Porque é Rose Galinha. Tá, tá. Você pode chamar do jeito que você quiser, eu tô santo aqui na parada. Você tá o quê? Eu tô na moral. Fica, chama do jeito que você quiser. Quem é você? Quem sou eu? Você é Neguinho. É, isso aí. Neguinho. É o seguinte. Fala. Rose e tu acabaram de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Neguinho. Ah, tá tranquilo. É mesmo. Tá ligado, meu irmão? Na parada aí, maluco? Não, não, pode ficar tranquilo. Ei, maluco, desculpa aí, viu, maluco? Não, não. É o seguinte, foi Luciara que mandou eu fazer a pegadinha com vocês aí. Luciara? É, Luciara, é. Quem é essa, Luciara? Eu sei lá, Rose deve saber. Deve saber, deixa eu falar com ela aí. Ah, tá tranquilo. Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu, Neguinho? Oi. Ô, Rose. Oi. Desculpa a brincadeira aí, minha filha. Tonho dos couros, minha filha. Ô, rapaz, eu tô aqui em tempo de ficar louco aqui. Pois é, eu tô ligando pra pedir desculpa a tu. Sabe quem mandou eu fazer essa brincadeira com tu? Foi Luciara. Pois é, não, aqui é a minha melhor amiga, cara. Fez uma desgraça dessa comigo. Mas ela fez pra dizer que gosta muito de você. Fazer uma homenagem a você, viu, Lu? Não tem coisa que se faz, não, cara. Viu? Um abraço aí, Rose. Pra tu e pra quem ele foi da família, viu? Tá ok. Pegadinha aí dos couros. Eita, rapaz, que desmanteio pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros é tudo voando. Não tem mais um em pé. E nós vai ligar pra Regina, rapaz. É isso mesmo. É os cadastros tudinho de Regina. Preto mandou a pegadinha e se chama ela de Reginaldo. Ela fica um veneno. Regina, Reginaldo. Tá certo. Vamos ligar pra PRA, Reginaldo. Vai, liga aí, Acunha. Alô? Alô? Quem tá falando? Quer falar com quem? Deseja falar com quem? Quem tá falando? Quer falar com quem? Não, eu queria falar com o Reginaldo. Quê? Eu queria falar com o Reginaldo. Olha, amor, você tá brincando comigo, né? Hein? Para com esse negócio, hein? Não, não é da casa de Reginaldo? Quê? É da casa de Reginaldo, aí? Da casa do c... Não, ei, peraí, minha senhora. Eu tô ligando pra falar com o Reginaldo. Mas não tem nenhum Reginaldo aqui, não. Não, ei, peraí. Oi? Peraí, minha senhora. A senhora não começa a... Aqui não tem nenhum Reginaldo, não. E por que a senhora é tão mal educada desse jeito? Seu pai não lhe deu educação, não? Meu pai já morreu, tá? E ele lhe deu educação quando tava vivo? Aqui não tem nenhum Reginaldo, não. Eu liguei porque o Reginaldo me deu esse telefone. Disse que eu ligasse pra aí. Pra falar... Reginaldo me deu o telefone, disse, olha, liga pra mim pra falar comigo. Aí eu tô ligando. Não tem ninguém chamado Reginaldo aqui, não, hein? É Reginaldo, eu quero falar com ele. Chame ele aí. Não tem. Tchau, eu, hein? Ei, Reginaldo tá me devendo dinheiro. Rapaz, a tal da Regina fica brabo. Ninguém pode chamar ele de Reginaldo, não, que ela fica um veneno, viu? Vamos ligar a mão na coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga de novo pra Reginaldo. Reginaldo Rossi que nós quer falar. A cobra é de lascar, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, chama o Reginaldo aí. Quem tá falando? Eu queria falar com o Reginaldo. Quem é Reginaldo? Tem Reginaldo aqui, não. Ei, eu quero falar com o Reginaldo. Aqui, não. Chame ele. É o quê, moço? Eu quero falar com o Reginaldo. Não tá aqui, não, moço. Não tem ninguém com esse nome aqui, não. Reginaldo. Não é, moço? Ei, é Reginaldo, ele tá me devendo dinheiro. Moço, eu tô cansada, tá? Mas chame Reginaldo, então. Para do seu saco. Ei, peraí, não é você, não. Quê? Não é você, não, que é Reginaldo. Eu, Reginaldo, eu sou a Regina. Meu nome é Regina, não é Reginaldo. Ah, você é a Regina de manhã e de noite você é a Reginaldo, né? Quê? Regina de dia e de noite a Reginaldo, é? Ô, moço, para de encher meus sacos. Pelo amor de Deus, hein? Você vira Reginaldo de noite, é, Regina? Quê? Você vira Reginaldo, é? Para de encher meu saco, moço. Pelo amor de Deus. Não, você vira Reginaldo ou não vira? Vá pra casa do c... Reginaldo, peraí. Vamos conversar. Rapaz, aí é de lascar, viu? Ela agora ficou brava, viu? Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Não vai, liga de novo, a cunha. Vamos lá, liga. É o quê, moço? Reginaldo. Que que foi? Anota aí um recado para o Reginaldo aí, já que o Reginaldo... Mas dá o quê, moço? Já que o Reginaldo não tá, deixou o recado aí pra ele. Quê? Anota aí, Reginaldo. Anotar o quê? Fala, que recado que foi? Um recado para o Reginaldo. Ai, moço. Pelo amor de Deus, eu te en paz. Por favor, moço. Peraí, Reginaldo. Reginaldo, peraí. Você só é Reginaldo de noite, é? Quê? Você só vira Reginaldo de noite. Meu nome é Regina. É de noite que você vira Reginaldo, é? Quê? Por que de noite? Eu não sou sapatão, não sou homossexual pra virar Reginaldo de noite. Eu não sou Reginaldo. E por que você se passa pro Reginaldo? Olha, moço, eu tô tremendo de raiva, hein? Para de mim o saco, hein? Eu nem tô vendo. Eu não te conheço, não sei o quê. Você mora aonde? Eu moro aqui na minha casa. A casa aonde? Que lugar? Pra que você quer saber o endereço? Porque eu quero saber onde que você mora. Você vai vir aqui no meu endereço? Quê? Você vem aqui, é? Vem aqui que eu vou estourar essa cabeça todinha. De quê, Reginaldo? De bala, de revolver. Ei, peraí, Reginaldo. Você é uma ameaça de morte, viu? Quê? Não é assim não, Reginaldo. Não é assim não, por quê? Para de me chamar de Reginaldo, hein? Pare, eu não gosto. Você é Reginaldo Rossi? Não sou Reginaldo Rossi, não sou. Você é Reginaldo Rossi, é? Não sou Reginaldo Rossi. Mas você parece. Moço, pare de me atentar, moço. Você parece com Reginaldo Rossi. Pode me encher o saco, tô perdendo a paciência, hein? Então deixa um, deixa um recado aí pra Reginaldo Rossi. Que recado, Reginaldo Rossi? Deixa, anota aí, anota aí. Vou anotar nada. Anota o recado. Fala aí, eu tô ouvindo. O recado. Sou surda. Anota aí. Fala. Diga assim, diga aí a Reginaldo assim. Reginaldo. Ô moço, pare de mexer o saco, eu tô até com calor já. O negócio tá de pé. Quê? Bota aí, diga aí pra Reginaldo. O negócio é de pé no seu... Reginaldo. Pede a paciência, o caba pede. Não, eu sou chato. O caba pede a paciência com eu, viu? Pode ter paciência como tiver, mas com eu pede. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, liga de novo pra Reginaldo. Alô? Aquela música Garçom foi o maior sucesso, foi, Reginaldo? O quê? A música Garçom... Que Garçom, moço? Foi o maior sucesso. Ou aquela música O Dia do Corno foi sucesso também? Que Garçom, a música de Reginaldo Rossi. Eu adoro essa música. Por quê? Pera aí, Reginaldo, por isso que você... Ô moço, ô moço, pelo amor de Deus. É por isso que você quer ser Reginaldo, é... Ô moço, tô cansada, moço. Pode me tentar. É por isso que você quer ser Reginaldo? Quer que eu grito mais um pouquinho no seu ouvido? Gritar o quê, Reginaldo? Não, me chamo de Reginaldo porque eu não gosto. Ah, mas por quê, Reginaldo? Porque eu não gosto. Ô, Reginaldo, pera aí. Hein? Ô, o senhor tá me dando calor, hein? Mas, Reginaldo, é o seguinte... Tu acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Regina. Tonho dos couros? É eu, Regina. Tudo bem, minha filha? Tudo bom, mas quem mandou essa pegadinha? Desculpa a brincadeira aí, Regina. Sabe quem mandou a perria a tu? Quem? Foi Preto, Preto. Quem? Foi Preto. Preto mandou pra mim? Foi Preto. Disse que você ficava brabo e chamasse você de Reginaldo. Ah, vagabundo. Eu vou pegar, eu vou matar ele. Regina, desculpa a brincadeira aí, viu, Regina? Tá bom, desculpa você, Tonho. Um abraço aí pra tu e pra quem lhe foi da família, viu? Eu não desconfiei que era você, hein? Tchau, Regina. Um abraço. Ô, tchau, Regina. Ih-há! Pegadinha dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastudinho aqui, olha. E vamos ligar pra Doura, rapaz. Olha, minha irmã, Marlene. Marlene, amiga dela, mandou um e-mail. Um e-mail. Tonho dos couros, arromba, mulherboa.com.br. E disse assim, disse, olha, Tonho, tu liga pra Doura que ela se separou de marido e ela recebe a pensão. Aí, tu manda outra pessoa ligar, porque se tu ligar, ela conhece, que ela escuta. Tu todo dia. Aí, tu liga assim e diz que se ela arrumar uma namorada, vai perder a pensão. Aí, o advogado sabe quem é que vai ser aqui? Severino Putêncio. Ih, rapaz, beleza, Tonho. Então, vamos ligar. Vamos lá com você, o advogado. Doutor Ronaldo. Vai, liga, liga, liga. Alô. Alô, quem está falando? Oi, se eu quero falar com quem? É, é Dona Doura? Isso. É, Dona Doura, tudo bem com a senhora? Tudo. É, meu nome é Ronaldo, eu sou advogado. Ah. Eu estou ligando para a senhora que é um negócio da pensão da senhora, né? Que pensão? A senhora não está recebendo direitinho a pensão, tudo? Ô, moço, eu tenho certeza que o senhor ligou para o lugar certo. Não, a senhora, Dona Doura, a senhora não está recebendo a pensão direito. É, mas esse negócio de pensão, de respeito só a mim, meu ex-marido, não tem ninguém. Não, mas é representando ele mesmo que eu estou ligando para a senhora, porque é o seguinte, eu estou só ligando para avisar a senhora que se a senhora arrumar um namorado, a senhora vai perder a pensão. Ah, qual é do senhor, moço? O quê? Quem deu o meu telefone para o senhor, para o senhor estar falando essas coisas? Não, foi o meu cliente que mandou eu já avisar a senhora, porque se a senhora arrumar um namorado, a gente vai dar entrada na restituição da pensão, entendeu? Ah, coitado, o que ele dá já é tanto, 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 que nem se eu arranjasse. Mas a senhora não pode arranjar namorado, não. Ah. A senhora quiser receber a pensão a vida toda, pode receber agora sem namorado. Quem deu esse telefone para o senhor, moço? O meu cliente, né? Olha, eu estava ocupado, você não tem o que fazer, não. Eu estou trabalhando, eu estou ligando para a senhora só para avisar, que é para a senhora não arrumar namorado, eu tenho que repetir de novo? Você não tem, acho que você não tem o que fazer, porque eu acho que ele seria incapaz de fazer uma coisa dessa, porque esse negócio de pensão é dos meus filhos, e não é mais do que direito que ele está fazendo de dar pensão para os meus filhos, entendeu? Não, mas quem recebe é a senhora, a senhora não pode namorar, eu estou só avisando. Esse negócio de eu namorar não é da conta do senhor e nem dele, entendeu? Mas por que? A senhora está namorando muito? Não, eu não namoro. Pois é, então eu estou só avisando, não namoro não. É, esse negócio de ser moderninha, de ficar, a senhora está ficando, não é? Que ficando? Ficando um c******, moço. Ei, peraí, a senhora não pode tratar... Ah, eu falo sim, porque eu já estou aqui, eu já estava até deitada já. Essas palavras de baixo calão não pode, né? Eu já estava até deitada, o senhor liga para a minha casa, estou pensando até que... A senhora estava deitada sozinha ou tinha alguma pessoa... É, com a sua mãe eu estava deitada. Minha senhora, ei, peraí, então a senhora está namorando com mulher, então? É, não, com a sua mãe, sua mãe está deitada aqui comigo. A senhora respeita a minha mãe, por favor, eu sou um advogado. Não, não respeito, não respeito, que advogado, coisa nenhuma. Eu sou um advogado. Eu, advogado, vou ligar para a casa dos outros, falar de pensão, por que o senhor não ligou de dia? Mas é porque a senhora, a senhora está de respeito, a senhora não pode namorar, não. Ah, a senhora é um c******, a senhora é um c******, já estou azuretada aqui, hoje o senhor me pegou no bom dia mesmo. Mas, não, peraí, olha, se a senhora continuar com esse negócio de namorar, eu vou tirar a pensão da senhora, vou entrar no processo. Ah, moço, vai, deixa eu fazer, vai. Eu estou trabalhando, olha, Tonho, assim não. Eita, mulherzinha brava, meu filho, perdi a pensão, meu filho, de jeito nenhum. Aí, não perde não, viu? Ainda não te quer perder. Vai ligar de novo, vai? Ai, liga, vai, Tonho. Então, a cunha se vira em impotência, vai, miséria. Alô? Olha, a senhora não pode... Ah, não, não acredito. Me destratar desse jeito, não, não é? Não acredito que eu... Quem deu esse telefone para o senhor? Foi o meu cliente, eu só queria avisar a senhora que pelo... Ó, não tem nem vinte dias que eu tenho esse telefone, eu acho que nem o cliente do senhor tem ainda. Olha, eu vou dizer um negócio, não pode, as pessoas não podem destratar um advogado da minha envergadura. Eu destrato, porque, quem é o senhor? Como que é o nome do senhor? Ronaldo, doutor Ronaldo, doutor. Doutor Ronaldo, da onde? Doutor Ronaldo. É, da onde? Do meu escritório, eu tenho escritório. Aonde que é o escritório do senhor? O meu escritório no centro da cidade. Sim. No centro da cidade. A senhora vai vir no meu escritório, eu inclusive vou colocar um detetive atrás da senhora para investigar esse negócio, certo? Pode colocar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vivo para cuidar dos meus filhos. Mas a gente soube que a senhora está namorando. Namorando o quê? Quem falou que eu estou namorando? Mas por que a senhora é tão desbocada desse jeito e não conversa comigo direito? Ah, porque o senhor me tirou do sério, porque eu já estava deitada, já rezando ainda, o senhor vem me... Eu só perguntei com quem a senhora estava deitada, né? Ah, com a sua mãe, eu não já falei? Por que a senhora não respeita a minha mãe, que não tem nada a ver com isso? Eu estou trabalhando. Não, porque o senhor não tem respeito nenhum, ligar para a casa dos outros uma hora dessa, porque eu tomo remédio controlado e deixo cedo. Mas aí a senhora pode até perder o dinheiro de comprar esse remédio controlado, se a senhora perder a pensão e a senhora não pode namorar. Isso não é da conta do senhor. Por acaso o senhor que está me dando a pensão? Não, mas é o meu cliente, isso tem a ver com... Ah, vai o senhor, cliente do senhor, para a casa do c... Oi, peraí. Olha o respeito, Tonho! A mulher brava, meu amigo! A gente é brava! Tá bom, não liga mais não. Tá bom, tá bom. Ai, liga, liga, vai, liga. Rapaz, como é que pode? Esses cabas gostam de ir aperrear demais. Aí, bora lá, então vai, a cunha, a tonheta e desmatelada. Liga, vai. Alô? Vamos fazer o seguinte, eu tô deixando falar com minha mãe aí, vá. Com a mãe do senhor? Sim, a senhora não tá... Ela deve ter morrido já. A senhora não tá dormindo com ela? Deixa eu falar agora. Ela deve tá morta, coitada. Eu não gosto de xingar a mãe de ninguém não, meu senhor. Mas a senhora xingou a minha. É, o senhor até me desculpe, porque mãe não tem nada a ver. E eu vou tirar a sua pensão só por causa disso. Ah, coitado. Porque eu vou dizer uma coisa, xingar a minha mãe e viver namorando, isso não é negócio de mulher que se separa do marido, não. E o senhor prova que eu tô namorando? Quem foi achifrado foi eu. Não foi eu que botei chifre nele, não, entendeu? Mas agora a senhora tá namorando depois que separou, né? Tô namorando nada. Quem dera se eu tivesse namorando. A senhora tá ficando, tá ficando... Tô ficando com a mãe do senhor, não já falei? Dona Dora, então chama a minha mãe. Já que a senhora tá ficando com ela, chama ela aí. Moço. O que é? Peraí, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Peraí, um minutinho. Tony, vem cá. Ei, Dora! Ah, não acredito! Ô, Dora, peraí, é o seguinte. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, Dora. É Tony dos coros que tá falando. Não acredito. Ô, moço, que filho! Sabe por esse papel comigo, Tony? Ô, Dora, desculpa aí a brincadeira. Foi Severino Potência que tava fazendo aqui. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Marlene. Ai, desgramada. Cachorra. Ô, Dora, desculpa a brincadeira, minha filha. Desculpa vocês aí, viu? Ô, minha filha, pelo amor de Deus, desculpa, Lía P.R. Alme, homem, namore, faça o que você quiser, aproveite sua vida, que a vida é linda demais e o mais bonito da vida é o amor, Dora. É isso aí. Não é não, minha filha? Foi um beijo pra tu aí, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família de Júlia. Pra quem lhe for da Júlia também. Amor. Tchau, Dora. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastro de dinheiro. Eita, não tem mais um inteiro e nós vai ligar pra Célia. Olha mesmo, olha, o sobrinho dela, Alessandro, mandou nós ligar pra ela. Diz que ela compra tudo à vista, é honesta demais. E diz assim, Stone, ligue pra ela e faça uma cobrança aí. Dê um jeito, dê os seus pulos, dê os seus pulos. Eu mato tanto ré aqui, bota pra lascar, tu sabe, né? Então, vamos lá, vamos ligar pra Célia. Ela é braba de tudo, aí nós vai dizer que é da Filme Veste. Vamos fazer uma cobrança a ela, vamos lá. Liga aí, macho, vamos acunhar, vai, vai, vai. Oi, oi. Alô, por favor, a Célia está? Tá. Vou falar com ela. Opa, agora é mesmo. Oi. Alô. Oi. É dona Célia? É, quem tá falando? Dona Célia, meu nome é Reginaldo. Eu trabalho na... É porque a gente tá com as prestações da senhora atrasada do empréstimo, né? Prestação minha ou não tem nada na... Não, mas é... As prestações da senhora, porque atrasou e a gente tá ajeitando aqui pra putar em dia, né? A gente faz até um acordo com a senhora. Meu filho, eu não tenho nada, nunca fiz empréstimo na... Não, mas olhe bem. A gente entende, as pessoas veem quando a gente vai cobrar, as pessoas dizem isso, né? Que não tem, que não tem. Mas a gente insiste assim pra poder organizar. Porque o nome da senhora pode ir pro SPC, a senhora sabe, né? Como assim? Eu nunca assinei nada, eu nunca peguei dinheiro na... Não, mas olhe bem, a gente pode ajeitar, eu posso até diminuir o juro um pouquinho, entendeu? A gente ajeita aí, a senhora... Pra senhora não passar pro trambiqueiro, que é uma coisa feia, né? Olha, eu não sou trambiqueiro, eu costumo pagar tudo que eu tenho. Só deve estar... Deve estar... O quê? Coisa, porque eu nunca fiz nada na... Mas tá aqui, consta... A senhora tá com débito aqui, né? Consta aqui que a senhora não pagou. Com débito de quanto? Fala pra me ver. Olha, no total aqui, sem o juro, sem o juro, no total, dá 368 reais. Sem o juro. Aí quando botar o juro, né, vai dar umas... A gente faz umas prestações aí de uns 50 reais pra senhora pagar, porque se for acumulando isso, né... Não, moço, deve ter havido algum engano, eu não... Não tem nada, nada aí. Mas eu vou dizer uma coisa, é muito ruim a gente trabalhar nisso, porque a gente só lidar com as pessoas que ficam dizendo que não tem, que não tem, que não tem nada a ver. Porque trambiqueiro é a mesma coisa, né? É um negócio danado, né? Tô me chamando de trambiqueira, só tô vergonha na cara do senhor. Não, porque a senhora fica negando, a senhora tá devendo, tá aqui. Eu não tô devendo c******, você vai pra casa do c******. E aí, a senhora respeita... Eita, peraí. Ô, mulherzinha brava, meu amigo. Ave Maria, é seu veneno, viu? Ave Maria, vamos ligar não, agora tá bom, agora tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, essas tonhetas gostam de apérear demais. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Alô? Ô, dona Célia, peraí, ó. A senhora não pode me destratar desse jeito, não, viu? Por quê? Se eu não... Ó, olha aqui, eu não devo nada, eu não sou trambiqueira, o senhor não me conhece... A senhora tá aqui com débito e a senhora só não quer reconhecer que tá devendo. Eu quero reconhecer o quê? Você tá ficando doido. Ó, vai cobrar no inferno. Eu vou botar o nome da senhora no SPC, viu? Você pode pôr até na casa do c... Tô te falando. Ei, que palavrão. Vai pro inferno. Deixa eu chamar palavrão, trambiqueira. Vai pro trambiqueira. Trambiqueira é sua mãe, seu viado. Você não quer pagar suas... Pague suas contas. Pague suas contas. Pague suas contas. Vai cobrar sua mãe, fila da... Não deve não, eita. Rapaz, minha mãe não deve a ninguém não, o negócio é isso. Essa mulher é muito brava, vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, como é que pode? É brava demais, né? Vocês querem ligar, então vai. A Cunha, vamos ligar de novo. Por eu mesmo não ligar, não é mal. Vocês querem, então vai. Liga de novo, vai. Alô? Eu nunca vi uma trambiqueira tão desbocada igual a senhora não, viu? Olha, se eu fosse trambiqueira, meu senhor, o senhor já tinha vindo batido na minha porta. Como o senhor tá me cobrando um negócio que nunca chegou a cobrança que eu tenho certeza que eu não fiz. Fala meu nome, meu sobrenome. Você não paga as contas, agora fica com essa conversa esculhambando com as pessoas que tão trabalhando. Mas olha aqui, fala o meu nome completo, me dá o número da minha identidade, me dá o número do meu CPF. Tô com tudinho aqui com o seu CPF, com tudinho. Agora eu vou botar no SPC, porque lugar de trambiqueira é no SPC, viu? Lugar de trambiqueira só. Se eu nem conheço o senhor, se eu nunca fui nessa infeliz, nessa... E eu não quero conhecer você mesmo, não, porque eu não gosto de conhecer gente trambiqueira, não. Gente trambiqueira... Ah, senhora, eu queria saber mesmo, me fala o nome do senhor, porque eu vou no PROCON, sabe por quê? Porque se eu não devo nada, se eu nunca, nem nunca financei nada pra ninguém... A senhora fez um empréstimo pra pagar as suas contas, agora não quer pagar o empréstimo. Quem é você pra falar da minha conta? Pagou as contas que devia no mercadinho, no supermercado, na mercearia, nas coisas, e agora não quer pagar o empréstimo. E que mercearia? Que mercearia? Não preciso comprar fiado, não, seu forno. Vai tomar no seu c... Tô perdendo meu tempo. Você me respeite, você me... Não, tá bom, agora eu não vou ligar mais, não, porque essa mulher é muito braba, rapaz. Ai, liga, vai. Como é que pode? Vocês gostam de aperrear demais, homens? Vamos, então vai, liga por causa de vocês, porque por eu não ligava mais, não. Mas como vocês gostam de aperrear, então vai ligar, cunha. Opa, boa noite. Eu quero falar com a dona Célia aí. A Célia deu uma saída aí nervosa. Deixa eu falar com ela, o senhor é o marido dela, é? É. Deixa eu falar com ela aí, por favor. É, quer falar com você de novo. Eu não quero falar também. Moço, moço, vai caçar um serviço pro senhor. Mas eu tô trabalhando, dona Célia, peraí, a senhora que tá esculhamando com a minha pessoa. A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros, eu tô indo os coros que tá falando aqui, dona Célia, peraí. Ai, não, o senhor quase que me matou, porque vai lá que eu bebo, nossa senhora. Tenha calma aí, dona Célia, a senhora não deve lugar nenhum, não, mas a senhora é uma mulher direita, honesta. Sabe quem mandou eu fazer essa perreação com a senhora? Foi quem? Foi o Alessandro. Ah, foi meu sobrinho, né? Sobrinho. Ai, porque, ó, eu pra me falar, só vai me desculpar os meus palavrão? Não, eu... Porque o senhor me tirou do sério. Eu que peço desculpa ter a perreada a senhora, desculpa aí, pelo amor de Deus. Não, porque eu falo assim, gente, eu não devo, eu faço minhas coisas, compro tudo à vista, que diabo é isso? Ai, o cabra vem em negócio. Devo ninguém. Ei, ó, desculpa a brincadeira aí, viu? Um abraço pra tu e pra quem lhe foi da família, viu, dona Célia? Ah, um outro também pro senhor. Até mais, viu? Irra! É perturbação, né? Homem, eu gosto de perturbar os outros. Isso foi, tem tempo, isso foi há muito tempo, mas eu gosto ainda de perturbar os outros, viu? Eita, as pegadinhas, as dez melhores pegadinhas do escuro, volume vinte e um, vai ter mais semana que vem. Então, fique ligado aqui no nosso canal do YouTube, por favor, se você ainda não é inscrivido no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho, que é muito importante pra nós. Deixa o seu like, com o dedinho pra riba, macho. Ajuda nós aí, vai. É muito importante. Deixa também o seu comentário. Se você tá ouvindo pela sua plataforma de áudio favorito, seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva aí no Tonho dos Coros Podcasts. É uma pegadinha encangada na outra. Dez pegadinhas dos coros, que beleza. Semana que vem tem mais. Acunha, menino, valeu demais. Que beleza. Vamos lá. Até semana que vem. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família.